Olá galera, tudo bem? A gente vai ir para o nosso terceiro vídeo aí do Alexa e a gente vai fazer aqui um teste para configurar o Spotify e ver a qualidade do som aí da nossa speaker aí, a Alexa. Desculpe aí pela pronúncia que eu tô tendo aí nos vídeos, às vezes eu tô falando Alexia, é Alexa. É meio difícil a pronúncia, quando a gente pronuncia em português fica parecendo diferente, mas basicamente a única coisa que eu tenho de crítica até agora, até o momento, o cabo de energia é muito curto, entendeu? Então eu tô tendo que usar uma extensão aqui para gravar esse vídeo, então isso eu acho que foi um ponto negativo aí desse produto, mas até o momento eu tô achando bom, eu vou testar o som agora. A gente tem aqui um aplicativo para Android e iOS, Amazon Alexa, e você pode conversar com ela e fazer várias perguntas e até mesmo para configurar o Spotify você pode perguntar para ela como que se configura o Spotify, foi o que eu fiz ontem. Eu fiz toda a configuração, eu não mostrei porque geralmente você faz no celular, eu teria que capturar a tela do meu celular para fazer essa configuração e eu tive esse problema com relação à tomada, tive que pegar uma extensão, então eu não consegui fazer essa configuração ao vivo e com vocês. Basicamente, a gente, vamos ligar ela aqui. Já tenho aqui o aplicativo funcionando aqui no meu celular e, Alexa, olá! Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Alexa, como configurar o Spotify? Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Vocês podem perceber que ela, quando eu fiz os testes, ela me respondeu como que configura. Eu vou tentar, de novo, perguntar para ela. Alexa, como está o tempo hoje? No momento em Belo Horizonte, a temperatura é de 21 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. A previsão do tempo para hoje é de muitas nuvens, com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. Uma boa sexta! Alexa, obrigado! Não tem de quê! E outra coisa interessante também é que ela treinou a minha voz. Ela fez várias perguntas para mim na configuração para treinar a minha voz, para ela conseguir reconhecer a minha voz. Depois, as pessoas da sua família, se tiver mais de uma pessoa na sua família, você vai ter que fazer esse mesmo treinamento. Agora, vamos tentar aqui ver se ela responde para a gente como configura o Spotify. Alexa, como configurar o Spotify junto com a Alexa para tocar na caixinha? Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Ela não está me respondendo. Eu vou tentar, de novo. Alexa, como configurar o Spotify? Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Alexa, tocar o Spotify. Alexa, tocar o Spotify. Para escutar o Spotify, vincule sua conta premium antes usando o aplicativo Alexa. Então, ele respondeu, eu tive um pouco de dificuldade aqui para conseguir uma frase para ela responder e ela falou para a gente configurar através do aplicativo. Mas, se você for pedir para ela tocar rock'n'roll, ela toca. Alexa, toque rock'n'roll para mim agora. Tudo bem. A rádio Classic Rock Priestmas no Amazon Music. Vamos testar. A rádio Classic Rock'n'roll é um som alto, é um som alto, bom, um gráfico bem legal. Não é um som que você tem igual a sua casa, com aquelas caixas muito grandes. É um som ambiente, muito bom, por sinal. Alexa, pare de tocar. Ela parou de tocar. Você vê que ela fala muito bem o português, assim, a inteligência artificial, ela entende muito bem o português. É claro que na hora de configurar o Spotify ali, ela teve um pouco de dificuldade para entender. Mas, aí, a gente vai tentar configurar o Spotify aqui. Basicamente, você pega o aplicativo e ela falou comigo aqui para a gente, na configuração de som. Vamos ver aqui onde que está as configurações de som aqui. Contatos, lembretes, skills, atividades, ajustes, feedback, listas, lembretes e alarmes. Aqui, ele está trocando aqui a música, o rock'n'roll, né? Vamos aqui reproduzir. Provavelmente, porque eu pago o Amazon Prime, eu já devo estar tendo várias coisas aqui, vários livros. Tem a rádio 98FM aqui, ó, que é de Belo Horizonte. É, aí eu vou pôr para tocar a rádio 98FM. De idade e professores das escolas públicas e privadas. A cobertura, o sinal médio dessa etapa, até o momento, está em 25%, sendo que a meta é alcançar 90%. A gente está com 25%, tem que alcançar 90%. Eu vou pôr para parar aqui. E aí, a gente pode vir aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, está aqui, vincular, novo serviço, colocar Spotify. Vai abrir a tela aqui de login do Spotify. Eu, é... Continuar com o Facebook, eu vou continuar com o Facebook. Eu acho que a minha conta está vinculada ao Facebook. Ele vai pedir o login aqui. Eu vou fazer o login e aí a gente vai terminar de vincular a conta do Spotify. É, a gente configurou aqui. Acabei de configurar a integral Alexa com o Spotify. E eles dão preferência para as rádios e as coisas que tem da Amazon, entendeu? O Amazon Music e outras coisas. Eu não sei se, por eu assinar o Prime, eu tenho direito ao Amazon Music. Eu não vou saber isso. Mas vamos tentar ver se a gente consegue escutar o Spotify aqui, para a gente fazer esses testes, né? Alexa, tocar Spotify. Tocando a playlist Rock and Roll no Spotify no modo aleatório. Eu não sei se, por eu assinar o Spotify. Eu não sei se, por eu assinar o Spotify. Eu não sei se, por eu assinar o Spotify. Eu não sei se, por eu assinar o Spotify. Vamos lá. 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 Você viu que a integração foi bem tranquila, tanto Spotify como Amazon Music. Eu não sei como que funciona essa questão, se por eu ser Amazon Prime eu tenho direito a Amazon Music, mas a minha experiência que eu estou tendo está valendo a pena, R$10,00 principalmente nesse tempo que a gente está ficando mais em casa. Gostei muito, assim, a minha impressão muito boa, muito positiva, eu acho que vale a pena. E aí vocês vão ver a mais série de vídeos que a gente vai tentar automatizar aí esse escritório, primeiramente esse escritório, vou colocar alguma iluminação, o softbox que eu tenho aqui da minha iluminação, vou tentar ligar e desligar aí pelo Alexia. Eu estou aqui com o kit Arduino também para fazer mais experimentos aí e mostrar mais vídeos aí para vocês de automação residencial. Quando eu tiver uma condição melhor, eu pretendo colocar, fazer principalmente na minha sala de televisão, integrar a televisão e fazer outras integrações, fazer outros testes. Eu não sei se minha televisão Samsung, que é um pouco mais antiga, se ela é compatível ou se ela não é. Mas eu acho que a primeira impressão está muito boa, a única coisa que eu achei ruim é o tamanho do cabo aqui de carregar, que dependendo da posição que você colocar, se vai precisar de uma extensão ou colocar perto da automata. É isso, até o próximo vídeo aí e vamos ver se no próximo vídeo eu consigo fazer algum experimento para ligar e desligar uma lâmpada ou com a Arduino ou de outra maneira com o Alexia. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.